Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos no sexto capítulo da segunda parte deste livro. Esse é o segundo vídeo. Então estava lá num canto o Lula e estava lá também o Vitorino. E aí ouvimos o Lula. Hein? Está muito enganado? É o que lhe digo? É o que lhe digo, primo? Respondia Vitorino. Nunes Machado não era homem. Morreu de bala como passarinho. Essa gente do Partido Liberal queria era limpar os currais dos conservadores. Não é verdade. O meu pai morreu no campo de honra, hein, Capitão Vitorino? Que honra, primo? Honra de quê? Seu Lula levantou-se lívido. As barbas cresceram na luz da lâmpada de álcool. Não admito esse insulto, Capitão. Não estou inventando. Vitorino Carneiro da Cunha fala a verdade até debaixo d'água. Apareceu o Coronel José Paulino para acomodar. Vitorino parecia furioso com o dono da casa porque foi lhe dizendo. Não se meta, primo. Isso é conversa de políticos. Mas para dentro, Vitorino. Não sou seu negro. Fale assim com os cabras de sua bagaceira. Foi uma gargalhada geral. Todos acharam graça no disparate de Vitorino. Seu Lula saiu com o velho José Paulino para outro lado do alpendre. E Vitorino começou a falar. Bom, antes do que o Vitorino vai falar. Repare no seguinte. Você tem que ter uma autoestima muito machucada. Você tem que ser muito inseguro de qualquer posição sua para ser ofendido tão facilmente como é o caso do Lula. Vamos relembrar algumas coisas sobre o Vitorino. Primeira coisa. O Vitorino é bem próximo a uma criança. Eu gostaria que você lembrasse daquela cena em que, se eu não me engano, o passarinho. O passarinho vai falar alguma coisa e chama o Vitorino só de Vitorino. E aí o Vitorino diz que é capitão e ofende o passarinho. Aí o passarinho acaba ofendendo o Vitorino também. Outro dia o passarinho pede um cigarro, pede com educação, elogia ele ali. E pronto, ele esqueceu. Exatamente como uma criança. Então ele é uma criança brigona. É mais ou menos isso que o Vitorino é. Ser ofendido por alguém com esse tipo de personalidade mostra muito sobre a sua personalidade. Eu lembro nitidamente de um problema que um filho, que o meu filho teve, o Vitor, o mais velho, teve na escola. Tinha um determinado professor e ninguém respeitava o professor. Então ele sempre tentava controlar a turma, mas era muito difícil para ele controlar a turma. E aí eu lembro que o Vitor fez uma proposta, tentando colocar ali, propor um tipo de esquema que se faz em escolas militares. Você premia aqueles alunos que são melhores, vai dando uma pontuação, incentiva os alunos a prestarem atenção. E aí eu lembro que na carta que o Vitor fez, ele mencionou essa bagunça, né? Falando, olha, as pessoas geralmente, como exemplo nessa turma, as pessoas não respeitam o professor. E isso não está certo, etc, etc, né? E ele menciona também algo que os alunos falavam contra o professor, né? Bom, a carta foi para o diretor, o diretor amou a ideia, chamou os professores e esse professor específico leu a carta e sentiu-se extremamente ofendido, né? Numa outra aula ele chamou, acho que chamou o Vitor na frente, queria explicações na frente da turma, né? Eu fiquei muito feliz com toda essa história, primeiro porque numa situação como essa, que era uma situação impotencial para o meu filho de humilhação, né? Afinal de contas é o professor numa posição de autoridade, chamando o aluno na frente, querendo confrontar o Vitor na frente de todo mundo. Então agora fala por que as pessoas não me desrespeitam, quem que não me desrespeita, obrigando o Vitor a dedurar quem quer que fosse, né? Numa situação dessa o Vitor ficou super tranquilo, soube não desrespeitar o professor, né? Falou, não, você entendeu errado, mas não vou falar, etc. Então, por isso eu fiquei feliz e também pelo material, digamos assim, literário que me deu. Porque esse professor ficou extremamente revoltado, né? Foi necessário a gente ir para o conselho tutelar, acusando o professor dessa postura dele, né? E o material literário é muito interessante, porque para um professor ser ameaçado por um aluno de 13, 14 anos, esse professor tem que ser muito inseguro em relação a si mesmo, né? A personalidade ou o ego dele tem que ser tão frágil a ponto de qualquer pessoa conseguir ofendê-lo e acuá-lo, né? Daquele modo, ele ficou ali na beira da irracionalidade, né? Então, no final das contas, eu gostei da história, né? E é claro que não quisemos a punição do professor. Esse tipo de personalidade já é uma punição em si mesmo. Repare que o Lula... Se bem que o Lula a gente teria que pensar, né? Que punição que ele mereceria por tratar a filha e a mulher daquele jeito, etc, né? Mas o fato do Lula ser o Lula já é uma punição, né? Ele já se machuca a ele mesmo, né? Então, é claro, a gente não perseguiu a questão, mas eu achei extremamente interessante como material, digamos, literário, para a gente pensar como que quanto mais você está inseguro de você mesmo, mais frágil você vai ser e mais beligerante você vai ser. Mais você vai querer briga por qualquer coisa porque tudo te ameaça, né? Se você mente para você mesmo que você é forte, mas você sabe que você é fraco, você está num mundo totalmente hostil. E se você está num mundo totalmente hostil, todo mundo é teu inimigo, né? Todo mundo pode a qualquer momento ferrar com você, né? Todo mundo é uma ameaça. Agora, olha que interessante, pegue essa observação, pegue esse professor que eu falei para vocês e pegue o Lula. A gente vai ver que é uma conexão interessantíssima, né? É assim que o Lula vive. O Lula vive ameaçado por tudo e por todos. O Lula vive ofendido por tudo e por todos. O Lula vive magoado por tudo e por todos, né? E aí, é claro, ele tem o escapismo dele, deturpando a religião e tentando se isolar, né? Compare a posição do Lula com a posição do José Paulino. José Paulino é ofendido pelo Vitorino a todo momento, né? Aqui mesmo, o Vitorino dá de dedo na cara. A gente vai ver... Puxa, eu até me perdi onde a gente estava lendo aqui, mas se eu não li ainda, a gente vai ler que o Vitorino chega para o Juca, para o filho do José Paulino, e fala assim Ah, você é um doutor de merda, né? E ninguém se ofende. Por quê? Porque você não vai se ofender com uma criança. Você não... Todo mundo ali está rindo, né? O coronel Lula poderia assumir exatamente essa mesma postura. Simplesmente riria da situação. Todo mundo se divertiria, digamos assim, nas custas do Vitorino. Mas ele é frágil demais para fazer isso. Ele é fraco demais para fazer isso. Bom, então, voltando aqui... Eu acho que eu acabei me perdendo... Mais ou menos aqui que eu parei, né? Foi uma gargalhada geral. Todos acharam graça no disparate de Vitorino. Seu Lula saiu com o velho José Paulino para outro lado do Alpendre. E Vitorino começou a falar. Este Lula de Holanda tem luxo de besta que é. Chegou aqui mais pobre do que Jó. E só anda de carro. Bicho preguiçoso. Apareceu o filho do senhor do engenho para brigar com o Vitorino. Cala essa boca! É comigo, Juca? Esta é muito boa. Quem foi que botou a carta de ABC na tua mão, doutor de merda? Juca não se magoa aqui. Juca não parte para cima do Vitorino. Outra gargalhada estrondou no Alpendre. Mas seu Lula gesticulava no outro lado, indignado com as graças de Vitorino. Iria com a família para a casa. O amigo, então, procurava convencê-lo do contrário. Com pouco mais, o Cabriolet saiu tilintando de estrada fora. A família do seu Lula voltava para o Santa Fé. No coração do velho ia aquela mágoa de, entre estranhos, uma pessoa referir-se aos seus parentes do Recife com aquela insolência. Não voltaria mais ao Santa Rosa. A mulher e a filha em silêncio e ele pensando nas palavras do Vitorino. Aquilo era uma infâmia. Há tempo que não se enfurecia daquele jeito. Pensavam que o humilhavam? O Santa Rosa se enchia de riqueza, de muita gente de prestígio. Mandavam aquele Vitorino insultá-lo, fazer referências que lhe doeram como chicotadas. Aqui há um outro ponto de comparação muito importante. É claro, a gente já falou sobre isso. Mas lembre-se que é exatamente esse tipo de explicação que o Vitorino dá para moleque ofendendo ele. Lembre-se a cena em que ele estava passando. Os moleques estenderam uma corda lá, derrubaram ele com o cavalo. Ou ele estava conversando com o José Amaro. O pessoal começou lá, os meninos, moleque, começou a paparrabo, paparrabo. E qual que é a explicação que o Vitorino dá a tudo isso? Não, isso é perseguição política. Isso é o Juca, lá do Santa Rosa, que está pagando esses moleques, está mandando esses moleques virem aqui me ofender. Mas eu sou muito maior que isso. É exatamente o que o Lula está fazendo. Não, isso daqui... Mandaram o Vitorino me ofender desse jeito para que me ridicularizasse em frente a todo mundo.